Abertura 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 Ai, Poli, tem que te pegar firme Ai, Poli, tem que te pegar firme Para, Poli Eu gosto do gaspazinho, ele é brabo na cama Fica, 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 fica gostoso comigo Eu gosto do gaspazinho, ele é brabo na cama Eu gosto do gaspazinho, ele é brabo na cama Chama meu nome, mulher Ai, Poli, fico sem graça Chama meu nome, pô Para, Poli Tem que te pegar firme Vai, Poli Tem que te pegar firme Vai, Poli Tem que te pegar firme Ai, Poli Tem que te pegar firme Tem que te pegar firme Vai, Poli Tem que te pegar firme Ai, Polly Ai, Polly Para, Polly Polly, tá mais calma